Esse é meu rio Você tem alguma mania? Não tem? Claro que tem. Sabe qual é a minha mania? Tirar e botar o óculos, olha só. Cida Moraes, é com você. Pergunte ao povo. Esse é meu rio Gente carioca chegando até você cheia de mania! Tem um monte. Gente carioca, quer saber, você tem mania, Elias? Tenho minha mania, sim. Acordar à tarde. Essa é a minha mania. Eu tenho mania de arrumar casa. Eu gosto, tipo... Eu tenho a mania de me deixar uma coisa aqui e ela tem que continuar aqui. E eu gosto de arrumar casa, porque eu sei onde eu coloquei tudo. Eu acho que eu sou doente, assim. Tô andando no passeio. Tenho o preto e o branco. Eu só piso numa cor. Tenho essas coisas. Subi degraus contando. Direto eu brigo comigo mesmo. Poxa, tô contando de novo? Não adianta isso. Mas eu tenho mania. Um, dois, três, quatro, cinco... Todo dia eu subo no mesmo degrau, quinze degraus. Tem que estar contando esse negócio. Acho que é uma mania chata, que me incomoda comigo mesmo. Mas eu sou assim. Do lado que eu deito, eu tenho um celular na cabeça. Eu não consigo dormir sem ver um filme. Todo dia eu vejo um filme. Então, se eu chegar uma hora da manhã em casa, eu antes de dormir vejo um filme e depois eu vou dormir. Eu me irrito às vezes chegar atrasado nos lugares. Uma mania assim que eu mega me irrito. Tratou sete horas, sete horas. Tô lá sete horas. E se tratar comigo sete horas, tem que levar sete horas. Dez minutos já fico... Não gosto. Nem sempre. A gente acaba perdendo tempo. Acaba chegando atrasado em alguns lugares, enfim. Por exemplo, falar cutucando. Nossa, isso me irrita muito. Sempre acontece. Uns amigos chegam, quer falar alguma coisa, fica cutucando, cutucando. E eu só falar. Eu tô ouvindo, entendeu? Não precisa. E aí, eu preciso contar um negócio com você. Tá te cutucando. Enche, enche o saco da gente. Detesto que eu não faz isso. Faz isso. Não faz assim, não. Não. Fala cutucando. O que mais que você detesta? Detesto cutucando. Cigaro quando fuma. Perto de mim. Bafo de bebida. Detesto aquele bafo de gambá. Eu não bebo, não fumo, não cheiro. Você quer o quê? Tem pessoas que com o tempo acham que você acaba acostumando. Por exemplo, moeda. Pego moeda e depois eu limpo a mão com álcool gel o tempo todo. Peguei moeda, limpei a mão. Peguei moeda, limpei a mão. Pra mim, viajar, por exemplo, é um suplício de carro. Eu passo por pedágio, aí pago, vem aquele troco de moeda, então tem que ficar o tempo todo com álcool gel do lado limpando. Assim, peguei moeda, limpei a mão. Peguei moeda, limpei a mão. Primeira coisa, eu levantei e vou direto. Abro a porta, vou lá fora e fico olhando tudo. Pra depois eu entrar e fazer o que eu tenho que fazer. Tem, dormi igual morto. Assim, ó. Com a mãozinha assim. Assim. Ai, meu Deus. Dá susto. Dá susto. Ai, meu Deus. Também, igual de fundo. Eu tô com visita em casa, eu tô em uma coisa aqui, tipo, eu botei ali. Se a pessoa for lá, mexe, olhou, pode olhar, pode fazer, mas bota no lugar que tava, assim. Eu não gosto que vá lá e mexe e coloque em outro lugar, eu falo. Fala, bota ali onde tá, por favor. É moleque ronca, é problema, né? Gente, carioca continuando invadindo a sua casa com tanta mania. Vamos lá, vamos pegar. Oi, oi. Tudo bom? Como é seu nome? Eu sou o William. William, você tem mania? Algumas manias. Minha mulher. Minha mulher. E a mesma pose, três, quatro vezes. Tá bom, né, modelo, não. Tá bom. Já chega. Vamos passar pra frente. Não, quer voltar. Não ficou legal. E agora que pode ver as fotos, né, aí piorou tudo. Volta. Volta pro mesmo lugar. O bonde tá passando e você, não, aqui, aqui. É super chato isso. Acho que fica muito tempo na frente do espelho. E Cira Moraes invadindo aqui o Serginho e é assim que Cira funciona, invadindo. Serginho, você tem alguma mania? Conta pra gente. Olha, geralmente a gente não sabe as manias que tem, são os outros que reparam nas nossas manias, né? Eu, particularmente, tenho pavor de pessoas com mania, né? De catucar a gente, bater nas costas. Mas eu acho que hoje em dia a mania mesmo é a febre do celular, né? É, tá sempre com, vendo aqui o Instagram, vendo o Twitter, a gente sabe das notícias antes de sair na própria do Jornal Nacional, essas coisas. Acho que isso já é uma mania, né? Mas mania é uma coisa que é de vista. Mas já virou mais ou menos que uma extensão do corpo da gente, né? O celular já virou extensão, né? Virou uma coisa meio... Vai ter uma coisa que vai ser uma pulseira que vão nunca botar aqui, né? Verdade. Uma loucura isso. E o que você menos gosta de uma pessoa? É, gente chata, né? Gente conveniente. Essa coisa de catucar mesmo, bater nas costas. Essas brincadeirinhas idiotas. Isso é chato. Tem gente que tem mania disso. E gente carioca chegando até você. O que acontece no Rio? Esse é meu rio. Lá de literói, do viradão carioca, a incansável, a jornalista, a esperta, a inteligente, bonita, aquela loura charmosa. Renata Cardoso é com você. Esse é meu rio. E tá feliz aí? Coloca o braço pra cima. E após o nosso grito de guerra, vamos travassar. É só balançar. Vamos cantando com a gente. Valeu! Olá, galera do programa Gente Carioca. Eu estava morrendo de saudade de vocês. E hoje aqui, diretamente da minha terrinha natal, Nikit City, fazendo a cobertura especial do viradão carioca. São três dias de festa, com vários nomes na música, invadindo a cidade de Niterói. E onde tem gente carioca, o programa tem que estar presente, não é não, meu diretor? E eu estou aqui representando o nosso programa maravilhoso. E hoje, ninguém mais, ninguém menos, nós vamos receber na cidade o grupo Bom Gosto, a Arlindo Cruz e a lindíssima Preta Gil. Hoje o diretor botei até o pretinho básico, que é pra homenagear a menina. Nesses últimos dois dias de evento, nós tivemos, mais ou menos, uma média de 10 mil pessoas por evento. E hoje acho que não vai ser diferente, não, hein? Vamos lá conferir? Música NetRio, canal 14, programa Gente Carioca, aqui diretamente de Nikit, levando a cultura da cidade para o Rio de Janeiro. E ao meu lado, mais uma vez, com o maior prazer, Fábio Bessa. Olá, 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 gente. Alô, galera. É um prazer a gente estar batendo esse papo aqui com uma amiga nossa já de muito tempo, que viu a gente começar lá no Jacarepaguá. E hoje a gente está aí já numa correria, graças a Deus, presta a gravar o nosso terceiro DVD. Como é que está sendo o desenvolvimento? Qual a diferença desse terceiro filho, né? É, ao contrário do que as pessoas pensam, cada dia vai ficando mais complicado, assim, a responsabilidade aumenta. Cada dia a gente tem uma dificuldade maior na hora da escolha de um repertório, embora a experiência facilite algumas coisas, mas a gente tem aquela responsabilidade maior, porque hoje a gente é um grupo que, graças a Deus, tem um nome a ser respeitado. Vai vir muita novidade aí pela frente, vocês aguardem, dia 1º de maio, nosso novo DVD. Como é que estão os shows? Como é que está essa coisa maravilhosa de ver um público de 10 mil pessoas te aplaudindo? É, é uma satisfação muito grande, eu fico muito feliz que a Secretaria de Cultura tenha se associado ao Globo Rio, tem que ter expandido com o Viradão, né? Tem gente que dá calcinha, tem gente que dá blusa, você dá o paninho. Eu dou minha toalha e dou umas camisetas em vez em quando também pra galera. É uma forma de retribuir o carinho que o pessoal tanto tem por mim e sempre que puder lembrar de mim, pega o lencinho, sente o perfume. E aí, alguma novidade pra 2013? Bom, 2013 eu tô terminando de fazer o disco do Arlindo Neto, né? Meu filho. E devido ao carnaval ter sido muito atribulado, etc. E a Isabel, comentários na Globo. Agora a gente tá retornando, retornando a divulgação do trabalho. Eu batuque isso no meu lugar, que já é disco de ouro, já é DVD de ouro. Preta, minha linda, eu quero saber quais são as novidades pro ano de 2013. Tamo aí, uma agenda de oito shows por mês, bombando. Gravação do DVD do Bloco da Preta em julho. Tamo aí na estrada, fazendo o que eu amo, tá perto do meu público, que é o que importa. Bom, gente, infelizmente o nosso quadro vai ficando por aqui. E o Viradão Carioca tá encerrando a terceira noite com público diário de 10 mil pessoas aqui em Niterói. E já rodou samba, funk, pagode. E agora vai entrar no palco a lindíssima morena Preta Gil. Meu diretor Daniel, morrendo de saudade. Obrigada aí por tudo, galera. Super beijo. Eu vou deixar vocês curtindo o início do Show da Preta. Manda aí, Sandro. Valeu, gente! Um beijo pessoal do Gente Carioca. É pra fazer Pará-Condeira-iá Só pra fazer Pará-Condeira-iá Pará-Condeira-iá Valeu, Gente Carioca! Grupo Bom Gosto tá juntinho com vocês. Um grande beijo pro povo que tá ligado no Gente Carioca. Sempre que quiser, chama o Arleandro Cruz, que o Arleandro Cruz tá aí. Esse... Esse é o meu lugar! Esse é meu guio...